A peça da aula de hoje é esse vestidinho em crochê. Olha que fofo esse ponto, gente. Tamanho aqui pra aproximadamente seis meses. Pra fazer maior ou menor, a gente vai mexer aqui, ó, na quantidade de carreiras da pala. Que eu vou explicar melhor quando eu tiver confeccionando a pala aí durante o vídeo, tá? Coloquei aqui um cordão de correntinhas. Ele tem essa abertura aqui na pala, pra facilitar na hora de vestir. Pode colocar também botõezinhos, decorar com florzinhas, tá? A parte de trás aqui, ó, é fechadinha. Se você quiser, pode usar essa parte fechada também pra frente e botar abertura pras costas, não tem problema. Então, vamos lá conferir os materiais e começar a nossa aula. Na peça de hoje, eu vou utilizar o fio Cleia duplo, 100% algodão mercerizado. Essa daqui é a cor celeste, número 5091. O novelo vem com 508 metros e a tex dele é 295. Para tecer nossa peça, vou trabalhar com a agulha de crochê 2,5 milímetros. Para tirar a ponta de dentro do novelo, você vai furar aqui, ó, a embalagem do novelo, vai colocar o seu dedo e vai abrir o centro do novelo, tá? Você vai fazer isso antes de tentar puxar o fio com a agulha. É muito importante abrir o centro do novelo, a gente praticamente vê lá do outro lado. Aí, sim, você vai com a agulha, vai passar aqui, ó, por dentro do novelo. E se a agulha agarrar, não é a pontinha certa, olha. Você vai puxar com facilidade e trazer pra fora a ponta de dentro do novelo. Nós vamos iniciar a nossa peça pela gola, e a gente vai fazer aqui um cordão com 80 correntinhas. Feito aqui as 80 correntinhas, a gente vai fazer mais três. Uma, duas, três, então, eu tenho um total de 83. Laço, vou pular uma, duas, três, vou na quarta. E vou distribuir aqui um total de dez pontos altos, um ao lado do outro. Essas primeiras correntinhas aqui que a gente pulou, elas contam, então, eu tenho três pontos. Vou fazer aqui um total de dez. Dez pontos, faço duas correntinhas, vou no ponto seguinte, e agora eu vou fazer uma distribuição de vinte pontos. Um, um ao lado do outro. Fiz aqui os vinte pontos, então, vamos só conferir. Tenho dez pontos, duas correntinhas, vinte pontos. Vou fazer duas correntinhas. Vou no ponto seguinte e faço novamente vinte pontos. Essa aqui é a minha segunda distribuição de vinte pontos. Então, eu vou distribuir por três vezes vinte pontos e separando por duas correntinhas. Vamos conferir. Então, eu tenho dez pontos, vinte pontos, vinte pontos, vinte pontos. Faço aqui duas correntinhas e vou, a partir do próximo ponto, tá? Não estou trabalhando em momento algum, dois pontos no mesmo lugar. Finalizo aqui essa carreira fazendo dez pontos altos. Vai ficar desse jeito. Nas pontas, dez pontos e aqui, três vezes os vinte pontos. Vamos fazer três correntinhas pra virar. Volto e vou fazer um ponto alto pra cada um, até chegar aqui no intervalo. Essas três correntinhas, elas são do primeiro ponto. Então, eu vou no segundo e vou fazer aqui um ponto alto pra cada um. Até chegar no intervalo de correntinhas, aonde a gente vai fazer o leque. Que será o aumento da nossa pala. Tô chegando lá. Muito cuidado aqui pra não deixar nenhum pontinho pra trás, tá? Ó, vai ficar desse jeitinho. E agora, aqui dentro do intervalo da corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Um, dois. Eu vou fazer isso em todos os intervalos de correntes, tá? Dois pontos, duas correntinhas, dois pontos. Laço, laço, pego ponto alto seguinte e continuo a distribuição de ponto sobre ponto. Eu tenho quatro intervalos de correntes, vamos só relembrar. Um, dois, três, quatro. Então, nesses quatro intervalos, eu vou fazer o leque. No restante, ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer em cada buraquinho desse aqui de correntes, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Vamos só reforçar isso que eu tô falando. Olha, fiz um ponto pra cada um, cheguei aqui no intervalo. Você laça, faz dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos, tudo dentro do mesmo buraquinho, tá? Olha, agora eu vou fazer a mesma coisa, ponto sobre ponto, o leque, ponto sobre ponto, o leque. Então, a gente vai ter quatro leques. O que eu tô chamando de leque é exatamente isso aqui, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Eu tô chegando aqui no final da carreira, e vocês vão prestar muita atenção aqui nesse último ponto. É muito fácil se confundir, deixar o último ponto pra trás. Olha, eu cheguei aqui, dá a impressão que você terminou a carreira. Mas, você vai pegar aqui, ó, na carreira de baixo, vai puxar, e você vai perceber que ainda falta um ponto aqui pra ser trabalhado. Esse último ponto que eu fiz, ele tá em cima do penúltimo ponto da carreira anterior, tá vendo? Então, puxa aqui pra você ter certeza que você trabalhou todos os pontos. Aqui, no meu caso, eu tô puxando pra mostrar pra você que falta um ponto. Então, você laça, e faz esse último ponto. Confere pra não deixar nenhum ponto sem trabalhar, tá? Senão, a sua peça fica torta. Fiz a segunda carreira. Faço três correntinhas, viro o trabalho. As três correntinhas, elas são do primeiro ponto. Então, eu laço, vou no segundo. Sigo fazendo um ponto alto pra cada um, e vou repetir o leque sempre que eu chegar ali nos intervalos das correntinhas. Ou seja, leque dentro de leque. Vou fazer aqui, mostrar pra vocês. Nós vamos fazer várias carreiras assim. Tô fazendo aqui agora a terceira. Olha, um pra cada um. Aquela tensão pra não pular nenhum pontinho, nem fazer dois no mesmo lugar. Cheguei no intervalo do leque. Eu faço dois pontos altos, a mesma coisa. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Tudo no mesmo intervalo. Sigo fazendo um ponto pra cada um. Então, isso a gente vai fazer por algumas carreiras. Ponto sobre ponto leque, ponto sobre ponto leque, ponto sobre ponto leque. Trabalho até o final. Viro e vou fazer da mesma forma. Aqui a gente tá trabalhando a pala. Eu tenho os dois ombros, a palinha aberta. E a cada carreira que eu for trabalhando, eu vou aumentando aqui a medida de busto. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha peça. Eu trabalhei oito carreiras. Eu tenho aqui uma palinha com a largura de... Vinte e quatro centímetros, que vai vestir mais ou menos seis meses, tá? E se você quiser fazer maior, continua fazendo as carreiras, sempre acompanhando aqui a largura da sua pala, tá bom? Ela vai ficar um pouquinho maior do que essa medida, porque a gente vai fazer uns aumentinhos aqui, na próxima carreira. Então, trabalhei oito carreiras. Vou finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, a gente vai começar o ponto fantasia. Aqui mesmo, onde eu tô com a agulha, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, pra subir. Uma, duas, três, pra virar. Laço, no mesmo lugar, faço um ponto alto. Então, a gente tem aqui um Vzinho. Uma correntinha, laço, pula dois pontos, vai no terceiro, e vai fazer três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Vai ficar desse jeitinho aí. Uma correntinha, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto V. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, pula dois, no terceiro, vou repetir essa distribuição aqui, ó. Um V, três pontos. Um V, então, pulo dois no terceiro, faço três pontos no mesmo lugar. Um, dois, três. Uma correntinha, pula dois, vai no terceiro, faz um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Então, eu vou fazer essa distribuição aqui, ó. Deixa eu refazer esse pontinho, que ele ficou muito solto. Pula dois, no terceiro, vai fazer... Um ponto alto, três correntinhas, ponto alto, correntinha. Então, eu vou fazer essa distribuição aqui, até chegar no primeiro intervalo ali de correntinha. Correntinha, pula dois, ponto V. Correntinha, pula dois, no intervalo da corrente, eu vou fazer o ponto V. Ponto alto, três correntinhas, ponto alto. E uma correntinha, assim. Então, deixa eu mostrar pra você como tá ficando. Você vai fazer essa distribuição, ó, intercalando. Ponto V, três pontos. O V, três pontos. V, três pontos. V, três pontos. V. Agora, eu vou pular toda essa lateral. E assim, eu já vou ter a minha primeira cava. Fiz aqui o ponto V e uma correntinha. Laço. Vou lá no próximo intervalo, ó, por todo esse lado. E aqui dentro, eu já faço os três pontos. Um, dois, três. Uma correntinha, porque eu tenho que respeitar essa sequência, tá? Laça, pula dois no terceiro ponto V. E eu vou percorrer toda a parte das costas fazendo essa distribuição. Mas eu vou ter que terminar aqui, gente, do mesmo jeito que eu comecei, tá? Então, eu comecei com três pontos dentro do intervalo. E vou ter que terminar aqui com três pontos. Se no final da distribuição não der, eu vou fazer um ajuste, tá? Então, eu vou fazer essa distribuição aqui e volto com vocês nesse ponto. Vamos lá. Tô chegando aqui no final da carreira, ó. Três pontos V, três pontos V. Fui intercalando. E aqui no final, sobraram três pontos pra pular. Não tem problema, eu vou laçar, vou lá dentro do intervalo do leque, vou fazer os três pontos altos direto. Você vai fazer aí esse ajuste, porque a gente tem que terminar da mesma forma que a gente começou aqui, tá? Se por acaso você tá fazendo uma pala maior, começou aqui com ponto V, você vai terminar aqui com ponto V também. Por quê? Porque agora, ó, fiz os três pontos e uma correntinha, eu vou pular toda essa lateral formando a segunda cava. Vou aqui dentro desse intervalo, e vocês vão ver que eu vou começar com ponto V, exatamente como tá aqui, ó. Nesse intervalo aqui da outra cava, porque eu tenho que ter as duas partes da frente iguais, tá? Então, eu ajusto aqui, faço um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Correntinha, pula dois, três pontos, e assim, eu vou até chegar aqui, ó, nesse cantinho. Tô chegando aqui no final da carreira, vão sobrar três pontinhos aqui pra pular, não tem problema, viu? Você vai fazer o ajuste aí pra casar o desenho. Então, fiz a sequência de ponto V, três pontos, e aqui, ó, eu tenho três pontinhos, não tem problema. O importante é você terminar dessa forma. Três pontos altos pra fechar a carreira no ponto V. Então, faz a correntinha, na terceira correntinha, uma, duas, três, faz um ponto baixíssimo, e fecha a carreira. Agora, você já tem frente e costas, olha só que bonitinho. Bem definidas, tá? Ela vai abrir mais aqui um pouquinho, ó, porque vai fazer uma leve roda aqui nessa parte de baixo. E a gente vai trabalhar agora circular, frente e costas. O nosso ponto fantasia, ele é composto de duas carreiras. Essa é a primeira, e agora a gente vai fazer a segunda. Nós vamos caminhar com mais um ponto baixíssimo pra entrar dentro do ponto V. Vamos fazer três correntinhas, uma, duas, três, laçou, e aqui dentro a gente vai fazer mais seis pontos altos. Então, eu preciso ter dentro desse ponto V, um total de sete pontos, tá? Como eu fiz as três correntinhas, ó. Você vai fazer três correntinhas, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, são seis pontos altos, mais as três correntinhas, um total de sete pontos. Uma correntinha, aonde tem três pontos altos, você vai fazer no meio um ponto alto. Uma correntinha, e aonde tem o ponto V, você vai fazer sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha, aonde tem três pontos no meio, faço um ponto alto. Uma correntinha, dentro do Vzinho, sete pontos altos. Então, você vai fazer agora toda essa volta, vamos finalizar a carreira aqui, pra gente começar a próxima. Tô chegando aqui no final da carreira. Fiz um ponto alto, uma correntinha. Aí, você vai na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. E a gente vai repetir essa primeira carreira aqui que a gente fez. Aonde nós distribuímos três pontos altos e um ponto V. Em cima desses sete pontos, nós vamos caminhar aqui, ó, para o terceiro ponto. Eu tenho sete. Eu vou pular o primeiro e o segundo. Vou trabalhar três pontos altos aqui, ó. Um no terceiro, um no quarto, um no quinto. Aí, sobrarão dois últimos pontos ali no final. Então, eu tô aqui em cima do primeiro ponto. Faço um ponto baixíssimo pra ir pro segundo. Mais um ponto baixíssimo pra ficar em cima do terceiro ponto. Uma, duas, três correntinhas, que é o primeiro ponto. Vou no seguinte. Faço o segundo ponto e vou no seguinte e faço o terceiro ponto. Então, eu deixo de trabalhar dois antes e dois depois. Uma correntinha e em cima desse ponto alto, eu vou fazer o ponto V. Um ponto alto, três correntinhas, mais um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, pulo os dois primeiros, vou no terceiro, faço um, no seguinte, o segundo, no seguinte, o terceiro. Uma correntinha e em cima do ponto alto o ponto V. Ponto alto, três correntinhas, ponto alto e uma correntinha. Então, observem que eu estou fazendo exatamente o que distribuímos aqui na primeira carreira, ó. Três pontos, um ponto V, três pontos, um ponto V. Porém, a gente só trocou a posição, tá? Então, vamos fechar essa carreira. Tô chegando aqui no final da carreira. Fiz o ponto V e uma correntinha. Vou na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Sobre esses três pontos, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, nesse ponto do meio. Então, faço mais um baixíssimo. Eu vou distribuir o que eu fiz aqui, ó. Um ponto alto, sete pontos dentro do ponto V. Então, aqui é onde tem três pontos, eu vou fazer as três correntinhas. Que serão aqui o meu primeiro ponto. Mais uma correntinha pra virar. Então, eu fiz quatro correntinhas. Laço, aonde tem o ponto V, aqui dentro eu vou fazer os sete pontos. Um, dois, tudo alto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha e aonde tem os três pontos sobre o ponto do meio, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, aonde tem o ponto V, eu faço sete pontos. Então, observem que são duas carreiras, a de ponto V e a de sete pontos. Porém, a gente vai trocando a posição, ó. Aqui eu fiz um, três pontos e um ponto V. Quando eu fui repetir a carreira número um, carreira um, dois, um, dois... Aonde tá os três pontos, olha, nasceu o ponto V. Então, vai formando um desenho bem bacana. E você vai lembrar que os sete pontos são sempre feitos dentro do V, tá? E na carreira seguinte, nós vamos voltar pra essa, ó. Então, eu tenho aqui os sete pontos, eu caminhei dois, fiz os três pontos. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Quando eu finalizar a carreira, em cima do ponto alto, ó, vai nascer o ponto V. E em cima dos sete pontos, eu vou fazer apenas três, tá? Deixa eu só fazer aqui mais um pouquinho. Eu vou finalizar essa carreira e volto pra gente reforçar, tá? Então, aqui dentro do V, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha sobre os três pontos, no do meio, ponto alto. Uma correntinha. Dei a volta completa, fiz os sete pontos altos, a correntinha, encontrei aqui aquelas quatro correntinhas iniciais. Então, você conta aqui, ó, uma, duas, vai na terceira e fecha com ponto baixíssimo. Aí, você vai aqui, ó, na carreira semelhante, aonde você fez sete pontos e um ponto alto, pra você lembrar o que que você vai fazer agora. Agora, em cima do ponto alto, nasce o ponto V. Então, a gente começa agora fazendo três correntinhas pra subir, mais três correntinhas pra virar. Laça, no mesmo lugar, um ponto alto. Então, assim, a gente tem o ponto V. Uma correntinha, pula dois pontos, porque aqui, olha, em cima dos sete pontos, a gente vai fazer três. Deixando dois na frente e dois atrás aqui, sem trabalhar. Pula dois, vai no terceiro. Faz um ponto alto. Vai no seguinte, o segundo, e no seguinte, o terceiro. Uma correntinha, em cima do ponto alto, nasce o ponto V. Então, ponto alto, três correntinhas, ponto alto. Uma correntinha, pula dois, e começa tudo de novo. Nós vamos trabalhar várias carreiras, e você pode fazer ou uma batinha, ou um vestidinho. Vou trabalhar aqui a minha peça, e volto pra mostrar pra vocês. E olha só, pessoal, como que fica lindo esse ponto. Eu trabalhei uma quantidade de carreiras, pra mim já tá legal. Vocês podem fazer o comprimento que vocês quiserem. A minha peça, vou passar aqui a medida só desse barradinho, ó. Da primeira carreira até a última, tem 20 cm. E do ombro até a última carreira, tá com 31 cm. Aqui, essa largura, ela aumenta bastante depois que a gente distribui o ponto fantasia. Lembra que ela tava aqui, ó, com 24? Agora, aqui nessa lateral, ó, ela já tá com 27, tá bom? Fica bem flexível, bem bonitinho. Agora, aqui embaixo, a gente vai fazer um contorno de pontos baixos pra dar acabamento aqui nessa bordinha. Finalizei com ponto baixíssimo, eu parei na carreira que tem uns sete pontos, tá? Vamos começar fazendo uma correntinha no primeiro ponto, um ponto baixo. E assim, eu vou fazer o contorno aqui, sem apertar, tá? Um ponto baixo pra cada um, ó. Quando chegar aqui, você fez uma correntinha, um ponto, uma correntinha, vai fazer um ponto baixo no intervalo. Um ponto baixo, um ponto baixo em cima do ponto alto, um ponto baixo no intervalo. E segue fazendo um ponto baixo pra todos os outros pontos. E aí, você pode arrematar, cortar o fio que a gente terminou aqui a parte de baixo. Olha só como é que fica aqui com uma carreirinha de pontos baixos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou contornar as cavas e o decote com essa abertura. Só pontos baixos. Se você quiser, pode fazer um outro acabamento também. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o ponto baixo aqui, ó. Nessa abertura, onde tem as carreirinhas de pontos altos. Vou deixar um pedaço de fio pro arremate final. Em cada carreira dessa, eu vou colocar dois pontos baixos. Então, eu já pego aqui, ó, a primeira carreira, trago meu fio, faço um pontinho. E agora, eu começo. Um, mais um. Passo para a próxima carreira. Um, mais um. Vou fazendo dois pontos baixos. Sem apertar, só pra fazer um acabamento aqui nessa abertura. Quando chegar lá em cima, no decote, vai ficar mais fácil, porque você vai fazer um ponto baixo pra cada ponto alto que a gente fez. Lá na primeira carreira. Olha só como é que fica. Agora aqui, a gente vai fazer um ponto baixo pra cada um. Depois, eu vou fazer o mesmo acabamento nas cavas. Arrematar, e a gente terminou a nossa peça. Pode colocar botãozinho, fita, cordão de correntinhas. Olha que bonitinho, gente. Pode decorar com florzinhas. Tá? Vou fazer esse contorno, vou fazer a mesma coisa aqui na cava, e volto com a peça finalizada. Agora aqui, ó, já terminei todo o acabamento das cavas, do decote. Fiz um cordão de correntinhas. Coloquei aqui umas pérolas na pontinha. Eu vou passar aqui, ó. Você pode, inclusive, trançar se você quiser. Mas eu vou colocar aqui no alto. Essa abertura pode ser pra frente ou pras costas. Peguei três pérolas, assim, de cinco milímetros. Vou colocar ela aqui na pontinha pra dar um acabamento mais bonitinho no cordão de correntinhas, ó. Passa com a ajuda da agulha de crochê. Aqui, eu peguei uma agulha de crochê mais fina. Essa é dois milímetros. Você pode passar também com a agulha de tapeçaria, ó. Aí, você vai passar as pérolas além da pontinha, tá vendo? Elas estão em cima da correntinha. Porque na hora que você der o nozinho aqui, ó, vai amarrar esse nozinho em cima da correntinha. Ele vai ficar mais gordinho. Então, vai segurar a pérola. Aperta, corta o excesso de fio. Puxa as pérolinhas aqui pra beiradinha. E você já tem um cordãozinho muito simpático aqui. Pra colocar na sua peça. Olha que bonitinho, gente. Amarra bem amarradinho, tá? Pra esses... Pra essas pérolas não saírem de jeito nenhum. Dá um nozinho aqui bem forte. E pronto, a gente finalizou. Olha aqui quanto fio ainda tenho do meu único novelo. Dá pra fazer uma peça maior, colocar a manguinha se quiser, tá? Pode fazer aqui um shortinho. Então, sobra muito fio. Olha que bacana, né, gente? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!